Olá pra você que acompanha a gente pela nossa página do blog Macaubense Live Estamos novamente na Praça da Matriz Centro da cidade de Macaúbas Hoje saímos dos estúdios e viemos à praça novamente É minha gente Hoje tem novidades na cidade Daqui a pouquinho eu vou passar pra vocês aí, você que acompanha a gente pela nossa página E se você não curtiu ainda, é só no Facebook, hein Vai lá, acesse lá o blog Macaubense Live, clica em curtir ou seguir aí Que você terá nossas notícias todos os dias, de segunda a segunda, hein Nossos vídeos e nossas lives diretamente da cidade, minha gente Pra você que chegou aí agora, estamos ao vivo diretamente da nossa página Estamos na Praça da Matriz Centro de Macaúbas, ao fundo, você está vendo aí, ó É, a igreja está passando por uma reforma aí, básica, certo É, interna e externa Nós vamos passar aqui, boletim da cidade É, vamos passar o boletim da cidade aí Alguns casos ocorridos na Bahia E no Brasil Vou virar pra Outra câmera Vou dar um giro aqui, bem devagar Certo? Porque nós ainda estamos utilizando a câmera frontal Agora nós vamos de lá utilizar A outra câmera, minha gente Opa, não é que não Eu reconcluí Pronto, lá está a Igreja de Macaúba da Conceição Bom, a novidade que chegou na Macaúbas É, novidade em Macaúbas, Bahia Você pode pedir aí pelo Mais Delivery Eita nós, hein Chegou na cidade pelo Mais Delivery Você pode pedir pelo Mais Delivery aí Pizzas, bebidas, lanches, almoço, açaí, gás, bolo É, produtos de farmácias, doces e açougue Aqui está, ó Novidade em Macaúbas Peça pelo Mais Delivery É só você baixar o app, aí, o aplicativo Baixou o app É só fazer o pedido aí Que chegará O pessoal aí vai fazer a entrega Na sua residência É, Mais Delivery Que chegou em Macaúbas Baixe o aplicativo e faça seu pedido Minha gente Novidade na CIT Eita Você pode fazer o pedido pelo Mais Delivery Vamos passar pra você aqui Boletim Epidemiológico da cidade de Macaúbas De hoje Atualizado hoje Vamos pegar ele aqui Eita Programa ao vivo é diferente Hoje é da Praça da Matriz Centro da cidade Boletim Epidemiológico de hoje Dia 7 do 5 Casas notificadas 88, hein Descartado 7.242 Aguardando os resultados 49 Confirmados 1.767 Laboratório 534 E teste rápido 1.233 Casos ativos em Macaúbas 39 Baixou, hein Baixou muito Duas pessoas internadas A ocupação de leite 40% E transferidos uma pessoa Casos curados 1.713 13 óbitos E 2 óbitos por outras causas Passando agora para o comunicado A Secretaria Municipal de Saúde de Macaúbas Comunica a confirmação de 4 casos positivos de Covid-19 em nosso município Confirmados por meio de teste rápido Esses pacientes apresentam sintomas leves E estão sendo monitorados juntamente com seus contactantes Aproveitando, vou dar um giro aí, hein A Secretaria Municipal de Saúde reforça a toda a população A necessidade de manter os cuidados de prevenção Que eu sempre falo Lavar sempre bem as mãos Utilizar álcool em gel Principalmente o 70% Ao sair de casa Utilizar máscara Manter o distanciamento social De 2 metros de você Para outra pessoa E evitar aglomerações Hoje o programa da tarde É mais rápido do que nunca, hein Sendo na praça livre, né A gente não pode demorar, hein Hoje bastante rápido, minha gente Saímos mais uma vez Hoje, sexta-feira Eita! Passando para a Bahia Procurrido em diversas datas de confirmação E registros foram realizados Hoje, 920.422 casos confirmados desde o início da pandemia 885.000 já são considerados recuperados E 16.073 encontram-se ativos E 18.980 tiveram óbito confirmado Esse boletim é o de ontem O boletim também contabiliza 1.214.512 casos descartados E 201.365 investigação Esses dados representam notificações oficiais Compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica Em Saúde da Bahia Que é a de VFBA Em conjunto com as Vigilâncias Municipais E as bases de dados do Ministério da Saúde Até 17 horas Desta quinta-feira Hoje é sexta, hein Foi o de ontem Na Bahia, 47.627 profissionais da saúde Foram confirmados para a Covid-19 Para você que chegou agora Você está acompanhando junto com a gente Programa da tarde Não coloquei programa da tarde Mas coloquei outro link aí do texto Entendeu, minha gente? A gente sai aí um pouco do estúdio Mais uma vez estamos no mesmo local De sexta-feira passada, né Fazendo aqui a live rapidinha para vocês aí Que acompanham a gente Pela nossa página do blog MacauBense Live Vou tirar a máscara aqui Porque não tem ninguém perto de mim, né No primeiro momento coloquei Mas agora, né Baixei ela aqui Para que o som Da voz saia melhor Bom, no Brasil Nós temos 15 milhões 3.566 casos de Covid-19 Desde o início da pandemia E 416.949 mortes, infelizmente Dose aplicadas de vacinas no Brasil É de 46.542.392 doses Vacinados no Brasil Nós temos 15.037.978 Vacinados no Brasil Para você que chegou agora Você está acompanhando junto com a gente Ao vivo Diretamente da Praça da Matriz Centro de Macaúbas Bom, a tabela é classificada Por casos em ordem Decrescente Aqui nós vamos falar do Brasil, né Que a taxa maior de crescimento É em São Paulo No mundo nós temos Daqui a pouco falamos de São Paulo No mundo nós temos 156.077.747 casos de Covid-19 Com 3.256.034 mortes Infelizmente No Brasil nós temos a taxa de morte 416.949 mortes Infelizmente, né E 15.03.563 casos de Covid-19 Em São Paulo 2.969.680 casos de coronavírus Com 99.406 mortes Na capital paulista Para você que chegou agora aí Você que está conferindo O programa da tarde Diretamente da Praça da Matriz Centro da cidade Hoje resolvemos sair um pouco dos estúdios Como disse E estamos aqui na praça Hoje é bem rápido Aqui não dá pra ver quantos minutos nós já estamos Deixa eu ver Estamos já com 7 e 5 minutos de live Hoje era só 5 mesmo Amanhã, porém, nós vamos voltar lá da feira livre Amanhã nós pretendemos fazer a live Não andante Mas sim Fixa Vamos parar lá E aí vamos tentar fazer de lá Tentar fazer Aqui não vou ler os comentários muito Porque o tempo é curto Mas muita gente hoje Estamos com a gente Nós já estamos com José Bastos José Roque Malheiro Roque Aqui os comentários aparecem De uma forma diferenciada Um pouquinho Nós estamos com Theo Araújo Pedro Alves Boa noite Anilson está assistindo de São Paulo Muito frio Vixe Pedro Alves Sextou Pra nós Abraço a todos vocês também Preto Souza Amélia Costa de Lima Gracinha Gonçalves Raimundo Rodrigues Boa noite Vanessa Ramos Estamos também com Orlando José Alves Hoje nós estamos com Márcia Santos Boa noite pessoal Assim como Deus Vai dando o seu povo As pragas do Egito Márcia Santos Zé Loureiro Maria Santana Edileuza Lima Elci Moreira A todos Tenha um ótimo final de semana Gente Fique com Deus Tome cuidado Covid está espalmado Em todo Território nacional Ao sair de casa Usem máscara Mantenha o afastamento E evite também Se aglomerar E participar de alguns eventos Como festa De casamentos De aniversários E outras festinhas Que o pessoal gosta de fazer Nos finais de semana Chegou o final de semana Muito perigoso O pessoal aqui de Macauba Estão se contaminando Devido a isso também Entendeu? Muita gente fazendo Festinhas aí Em chacras Sítios Na zona rural Entendeu? Aqui dentro da cidade Também Já ouvi boatos Já flagguei Mas eu não gosto De filmar Entendeu? Para não Denegrir a imagem Da pessoa Porque aí Localiza onde ela mora E aí fica chato Para a pessoa Então a gente procura Também não caluniar Ninguém Nem difamar Entendeu? A gente procura Evitamos o máximo De fazer isso Entendeu? E o objetivo nosso Não é isso Ó Tem uma barraca Duas caras Deixa eu ver Se eu consigo Dar um zoom Cadê o zoom? Opa Não consigo não Ah Virei Foi para mim Aqui Nossa Tá tentando Dar um zoom Para ler Mas agora Eu não consigo É pessoal